São 216 pilotos que disputam o título em 10 categorias diferentes. A Copa já está na terceira edição, mas esta é a primeira vez que acontece em Santa Catarina. O estado, inclusive, tem se tornado destaque no esporte. O cartismo aqui em Santa Catarina cresceu muito nos últimos dois anos. Tanto que hoje a Santa Catarina é o terceiro estado do país com o maior número de pilotos filiados. A competição no Cartódromo do Parque reúne equipes de 14 estados diferentes e tem pilotos de todas as idades. Roberto, por exemplo, tem só 11 anos, mas já sabe o que é preciso para se dar bem nas pistas. Concentração, ser forte, alimentar bem. No sábado acontecem as provas finais da competição. E um detalhe muito importante, neste dia o evento é aberto ao público. As disputas pelo pódium começam às duas da tarde. Para ter acesso à competição, é só comparecer no Autódromo do Parque Beto Carreiro. A entrada é gratuita. Um bom programa para toda a família.